O teto foi reformado tem poucos dias. Esse foi um dos meios usados pelos bandidos para chegar até a dispensa do Instituto Luz de Jesus em Anápolis. Há 20 dias, eles pularam o muro e levaram 60 kits do dia das crianças e o material escolar que seria usado no próximo ano. O que foi tirado daqui, né, foi roubado, foi as mochilas escolares, o material escolar. Eles tinham ganhado os kits do dia das crianças, que era o lençol, as coxinhas, né, e a toalha. É revoltante uma situação. É revoltante e é chocante. O Instituto existe desde 1993. Atende menores de idade, vindos pela justiça por estarem com alguma medida protetiva, jovens entre 18 e 21 anos até serem encaminhados ao mercado de trabalho ou terem condições de viver por conta própria, além de adultos com alguma deficiência. No total, 28 pessoas são atendidas pelo Instituto, que hoje, para atender da melhor forma, sofre por causa da insegurança e das constantes baixas nos alimentos e doações. As doações diminuíram bastante mesmo, olha, na realidade, uns 70% que a gente está fazendo algumas coisas e correndo atrás, porque está muito difícil mesmo. O trabalho sério coordenado pela Maria de Fátima permite às crianças viverem o mundo delas, sem pensar no que as trouxe aqui. Para a gente, o que compensa é ver o sorriso no rostinho deles, é ver que eles se sentem, fazer com que eles se sintam amados, porque eu acho que perder eles é perder lá fora. Perderam famílias, perderam tudo, né? Então, aqui nós fazemos parte de acolher, amar, cuidar. Para a sobrevivência do Instituto e para poder continuar com este trabalho junto a quem precisa, doações são muito bem-vindas. A maior dificuldade é a carne, é fruta, verdura, óleo, leite, que o consumo é grande, né? Porque nós temos os especiais, a alimentação dos especiais não fica barata, e a medicação também.